Eles querem me passar, mas sério não vão conseguir Eu lutei até chegar lá, agora eu já tô aqui Pra chegar nesse patamar, você não pode desistir Nasci com a missão de brilhar, vocês querem ser igual a mim Tão demorou, faço o hit e eu me sinto tão bom Não me avisou que a fama ia me congelar Tão demorou, faço o hit e eu me sinto tão bem Não me avisou que a fama ia me congelar Tô a mais de cem, tô, faço o hit sem dó Tava com tanto calor, escolhi me congelar Sem parar, faço o hit sem parar Novo alvo que eu vou lançar, eu sei que vai estourar Tô ficando resfriado de tanto gelo que eu jogo no meu corpo Tipo eu gelado, eu tô congelado Essas mina me quer Tira da Lamborghini, ela senta pra mim Eu boto os kit, não possam me preocupar Cara, eu vou voar, mina vou te ligar Porque logo mais eu, aí vou colar Tão demorou, faço o hit e eu me sinto tão bem Não me avisou que a fama ia me congelar Tão demorou, faço o hit e eu me sinto tão bem Não me avisou que a fama ia me congelar Bem, muito bem, eu tô bem Eu me sinto tão bem Eu tô bem, eu tô bem Eu me sinto tão bem Eu tô bem, eu tô bem Eu me sinto tão bem Eu tô bem Amém. Amém.